Agora vamos dar início à revelação do nome das premiadas dessa noite. Nesse momento, iremos reconhecer as empresas que se destacaram nas políticas e práticas de equidade de gênero. Para participar da pesquisa, as empresas deveriam ter no mínimo 100 funcionários, 15% de mulheres no quadro geral e 15% de mulheres no cargo de gestão. Como metodologia, a nota final de cada organização foi baseada na percepção do time feminino, o nosso chamado Trust Index, que corresponde a 40% da nota. E a avaliação das práticas no nosso questionário mulheres, essa última parte que investigou as ações voltadas à promoção de equidade de gênero, equivale a 60% da nota final. Lembrando que todas as informações demográficas obtidas na lista Great Place to Work são referentes ao ano anterior à data da aplicação da pesquisa, com os funcionários. Foi dessa forma que chegamos aos vencedores de hoje. Das 70 empresas, temos 35 de grande porte, que empregam mil ou mais funcionários, e 35 de médio porte, de 100 a 999 funcionários. Antes de revelar as premiadas, vou apenas explicar a ordem em que serão anunciadas. Nos dois grupos, médios e grandes, anunciaremos sempre empresas em ordem alfabética, e apenas as 10 primeiras colocadas em ordem decrescente da premiação, ou seja, da décima para a primeira colocada. Vamos começar pelas empresas de médio porte em ordem alfabética. Preparados? A primeira empresa na categoria médio porte é a Accio. Meus parabéns! Seguido pela Agência iCherry, outra empresa premiada é a Agência Mirium, continuando com Amêndoas do Brasil, recebendo a sua premiação. E as Telas Pharma Brasil, parabéns! Excelentes empresas para mulher trabalhar na categoria médio porte. Continuando, temos a Bem Promotora, Casa Blanca Turismo. Continuando, temos a Demarest, meus parabéns! A Faculdade Fafiri entrando agora na nossa premiação. E para fechar esse bloco, Grupo Cataratas. Parabéns, excelentes empresas para mulher trabalhar. Dando continuidade ao nosso próximo bloco, ainda em ordem alfabética, temos a Kinghost. Laboratório Bioanálise, meus parabéns! Laboratório de Análises Clínicas, Vicente Lemos. Continuando com a Melius. E para fechar esse bloco, Mercado Eletrônico. Todas excelentes empresas e reconhecidas pelo Great Place to Work, com melhores empresas para a mulher trabalhar. Continuamos com o MetLife, parabéns! NK Store, seguindo a nossa premiação. Também temos agora, Paraná Banco S.A. Parabéns! Paza! E também, Sicrede Válido, Piquiri ABCD. Meus parabéns para essas empresas! Momento de celebração! Continuando aí com a Ticket. Unimed Laboratório, também recebendo seu reconhecimento. Volkswagen Financial Services, parabéns! A Zodiac Produtos Farmacêuticos. E Zurich Santander Seguros e Previdência, fechando o bloco, parabéns! Agora, anunciaremos as 10 primeiras colocadas entre as médias empresas do ranking. Na décima posição, o prêmio vai para... Momento aí de tensão, as empresas 10 primeiras colocadas. Em décimo lugar, temos o nosso... Renascense São Paulo Hotel, parabéns! Em nono lugar, a próxima empresa premiada no nosso ranking é a... Viságio! Parabéns a Viságio! Nós estamos aí na contagem regressiva, agora entrando na oitava posição com a empresa Striker! Parabéns aí, excelente empresa para a mulher trabalhar na categoria médio porte. E em sétimo lugar, temos... Resultados Digitais, parabéns aí a RD, fantástico! E agora nós vamos para a nossa, claro, sexta posição, uau! Parabéns para a ThoughtWorks, sexta melhor empresa para a mulher trabalhar, categoria médio porte. E o quinto lugar, top 5, vai para... Quali Rede, parabéns para a Quali Rede, alcançando o quinto lugar. Agora, a nossa quarta colocada das melhores empresas para a mulher trabalhar é a Aspen Pharma, parabéns! Excelente aí, hein? Gente, agora o momento do nosso pódium. Em terceiro lugar, temos a Mastercard, parabéns! Ocupando aí o nosso pódium, inaugurando o nosso pódium, vamos dizer assim, né? E em segundo lugar, vamos ter agora a Bristol Myers Squid, parabéns! Vice-campeão do nosso ranking, melhores empresas para a mulher trabalhar, médio porte! E em primeiríssimo lugar, momento de tensão, momento de ansiedade. Nossos parabéns! O reconhecimento para a empresa... Levo! Meus parabéns, a turma deve estar realmente torcendo aí. Parabéns pela colocação. Nós vamos assistir agora um vídeo que a CEO da Levo preparou para a gente. Laura, é com você! Vamos ver o que você tem aí a dizer nesse momento de pura emoção. Olá, estamos aqui mais uma vez. A Levo é destaque no Prêmio Mulher, da GPTW. Muito orgulho de pertencer. 62% dos nossos colaboradores são mulheres. 75% da minha diretoria são mulheres. Uma empresa presidida por mulher, muito orgulho. Gostaria que todos, todos que estão ouvindo esse vídeo, comecem a pensar em diversidade, equidade e tragam as mulheres para a sua gestão e para a parte estratégica das suas organizações. A mulher, ela tem uma diversidade de maneira de resolução, ela traz alternativas fora da caixa, ela pensa diferente, ela tem vários papéis. A mulher é algo extraordinário quando você coloca num desafio. Tragam mais mulheres para as suas organizações e vejam a diferença. Tem estudos que aumentam em 30% a lucratividade quando as mulheres estão na gestão e estão no momento estratégico. Eu tenho só que agradecer as minhas mulheres que fazem diferença nas nossas vidas. E também a todos os outros que junto com as nossas mulheres faz a força da Levo. Muito obrigado, Laura. Parabéns, viu? Agora iniciaremos a divulgação das melhores empresas para trabalhar na categoria grande porte. Lembrando novamente que vamos anunciar primeiro o grupo de 25 empresas por ordem alfabética no ranking. E a primeira empresa que abre nosso ranking é a Accenture. E parabéns, seguida pela Algar Tech. Parabéns aí para a Algar. Apetite Serviços de Alimentação. Também premiada Banco Pan. E finalizando esse bloco, a Clear Sale. Estamos no ordem alfabética. Melhores empresas para mulher trabalhar. Categoria grande porte. Dando sequência com a Coats Corrente. Parabéns. Temos aí agora a DAO. Excelente empresa também. A Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Continuando com o espaço Laser. Parabéns. E Grupo Epave. Parabéns aí a essas empresas consagradas por seus colaboradores e colaboradoras como excelentes empresas para trabalhar. IBM Brasil. Parabéns. Icatu Seguros. Na continuação temos Iguatemi. Empresa de Shopping Centers. Leroy Merlin. Meus parabéns aí. E agora a Losango. Fechando o nosso bloco. Parabéns. Excelentes empresas da categoria grande porte. Aquelas que empregam mais de mil funcionários. Como por exemplo, McDonald's. Parabéns. Mongeral Aegon Seguros e Previdência. Roche Farmacêutica. Temos agora Senac. Administração Regional do Rio Grande do Sul. E Serviços Sociais do Comércio. Sesc. Parabéns aí. Mais cinco empresas premiadas no nosso ranking GPTW Mulher. Assim como Sesc Rio Grande do Sul. Teleperformance Unimed Curitiba. Aparecendo aí no nosso ranking. Na sequência temos a Vivo. Meus parabéns. E a última premiada entre as grandes é a WIS. Meus parabéns. Última premiada na ordem alfabética. Porque agora vamos chamar as dez empresas em ordem decrescente do ranking. Começando então pela décima empresa. Pela décima colocada, né? E essa empresa, momento aí, as top ideias. As empresas estão aí torcendo. As pessoas curtindo em casa essa premiação. A décima melhor empresa é a Tóquio Marine Seguradora. Parabéns. Décima posição. Em nona posição. Na nona posição temos a Deloitte. Parabéns, Deloitte. Nona posição do ranking GPTW Mulher. Categoria Grande Porte. Em oitavo lugar, Magazine Luiza. Parabéns aí ao Magazine Luiza por essa excelente posição no ranking GPTW Mulher 2020. E em sétimo lugar, Banco Santander Brasil. Parabéns aí a todos e todas do Banco Santander. E na sexta posição temos o Banco Bradesco. Parabéns ao Banco Bradesco. A todas as colaboradoras que formam esse grande banco. E agora na sequência, em quinto lugar, Laboratório Sabin. Mais uma vez, uma veterana no nosso ranking Laboratório Sabin. Sendo aí consagrado pelo GPTW Mulher. Em quarto lugar, Cognizant Brasil. Parabéns a Cognizant. Excelente empresa para a mulher trabalhar. Ó, chegamos ao pódio, hein? Das grandes, reta final da nossa cerimônia. A terceira melhor empresa para a mulher trabalhar. Boticário! Meus parabéns aí para o Grupo Boticário. Inaugurando o nosso pódio das melhores empresas para a mulher trabalhar. Categoria Grande Porte. Aquelas que empregam mais de mil funcionários. E em segundo lugar, a vice-campeã. Que em GPTW Mulher Grande Porte é a... É o... Aquele momento de ansiedade. A Cor! Rede Hoteleira Cor! Meus parabéns! Mais uma vez o nosso ranking GPTW Mulher. E agora, chegamos à reta final. Ao topo. Vamos conhecer a melhor empresa para a mulher trabalhar na categoria Grande Porte. E a grande campeã é a... Johnson & Johnson! Meus parabéns para a Johnson & Johnson. E eu vou convidar agora a Bettina Lankner, diretora de RH, para uma palavra. Afinal de contas, receberam essa honrosa primeira posição. Bettina, é com você! Olá! Nós da Johnson & Johnson estamos muito felizes e honrados em sermos reconhecidos pelo segundo ano consecutivo no ranking Great Place to Work, nas empresas de grande porte para as mulheres trabalharem. Nós trabalhamos para proporcionar diariamente um ambiente diverso e inclusivo, onde as necessidades individuais são atendidas. Isso inclui as diferentes responsabilidades familiares, os diferentes momentos de carreira, não só para as mulheres, mas para todos os profissionais. Estamos constantemente promovendo um olhar de saúde e bem-estar no ambiente de trabalho, tendo sempre em vista a responsabilidade com as pessoas, em primeiro lugar. O nosso credo, escrito há 77 anos, é um guia das nossas atitudes e valores, do que fazemos como empresa, mas também do como fazemos. Eu queria agradecer a cada um dos nossos colaboradores pelo comprometimento e pela paixão em fazer, em trazer diversidade, em promover diversidade e inclusão para a Johnson & Johnson. Sem a dedicação de cada um, conquistas como essas não seriam possíveis. Muito obrigada!